Talvez não, foi um jogo muito bom, foi realmente difícil e... Primeiro, você marcou o gol para a Inglaterra, você foi o 4 jogador que marcou o primeiro gol da Inglaterra, foi, é indescritível, é respeito ao desempenho, você, vocês dominaram, sim, nós tivemos o controle de bola hoje, e... Sabíamos que... E os jogadores, terceiro equipe, você marcou 11 gols, isso equivale a 1966, quantos... Nós sabemos que temos um grande jogo à frente, é a semifinal, mas estamos no sentido bem, e... Nós controlamos o jogo, e... Vamos seguir em frente, e queremos tornar o país orgulhoso. Vocês têm amigos e família, desfrutando desse momento... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Maguire...